1001, do Rio de Janeiro, para Macaé, via Niterói. 8, do Rio de Janeiro, para Macaé, via Niterói. Para Macaé, via Niterói. 7, do Rio de Janeiro, para Macaé, via Niterói. 7, do Rio de Janeiro, para Macaé, via Niterói. 8, do Rio de Janeiro, para Macaé. 7, do Rio de Janeiro, para Macaé. 10, do Rio de Janeiro, para Macaé. Rio de Janeiro, Parapurê, Descente Pérez e a Niterói. E sai logo para descer? Ah, sim. Detelera apagado, útil e não identificada. Feia! De Florianópolis para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Parapurê, 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 Parapurê. Paneirinha do Campo Grande para o Rio de Janeiro. Paneirinha do Campo Grande para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Parapurê, 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 Parapurê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.